Patosja.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Nós praticamos aqui o esporte BMX Reis, é um esporte olímpico, já está na sua terceira edição na Olimpíada. A situação aqui hoje nossa da pista é o que vocês podem ver. Infelizmente a pista está tomada pelo mato, pela sujeira, já fizemos diversas solicitações para estar sanando pelo menos essa parte de limpeza, que é o básico para a gente começar a preparar essa pista aqui para o Campeonato Mineiro. A pista está toda acabada, cheia de mato, nós precisamos fazer a reforma na pista para começar em 2018 as competições. O mato tomou conta da pista, como vocês veem os atletas estão parados, vêm aqui só para dar manutenção na pista, que está bem precária. Ano passado nós fomos quatro campeões mineiros, eu fui campeão mineiro na minha categoria, o jovem atleta Jean Luca, de 10 anos, foi bicampeão mineiro, ele é vice-campeão brasileiro, o Lucas também foi campeão mineiro na categoria dele, é uma categoria muito difícil, e o Elianay também foi campeão. Tivemos diversos outros pilotos com segundo, terceiro e quarto lugar. Em Patos de Minas, para vocês terem uma ideia, são quase 30 pilotos praticando o esporte, nós somos 13 pilotos de alto desempenho, que vão em todas as corridas e sempre trazem troféus, medalhas, levando o nome de Patos de Minas para todos os cantos de Minas Gerais e do Brasil. Não dá para receber os pilotos de fora que viajam tanto tempo para chegar aqui, que a pista está assim, aí a gente pega na enxada e conserta. Vocês mesmo que estão pegando o cabo da enxada? Isso, a gente que dá manutenção na pista. Não tem um banheiro para ser utilizado, não tem água para a gente poder fazer qualquer melhoria na pista, que seja um cimento, porque quem dá manutenção na pista nos últimos dois anos são os próprios pilotos. O ponto de luz, para você ligar o gate, aqui vai um gate eletrônico, uma peça eletrônica que levanta a estrutura de largada. Então, o vizinho emprestou a energia elétrica, a gente paga uma taxa simbólica para ele. Quando vamos ligar o gate, a gente pede essa energia elétrica emprestada, fica um cabo ali à disposição, e aí ligamos o gate. As outras pistas, a gente vê aí nos grupos que nós temos aí, todas as pistas estão, já estão todos treinando, todas as pistas estão em perfeitas condições, só nós aqui que estamos com as pistas em precárias condições. O campeonato mineiro ocorre aqui dia 16 e 17 de junho, é um campeonato federado, supervisionado pela Federação Brasileira, em que está sendo dado para a Pátios de Minas uma segunda oportunidade. Então, por isso que a gente pede o apoio, para que nós possamos fazer realmente essa etapa bem feita, e que nessa etapa fique benefícios fixos na pista. Nós não queremos fazer aqui uma festa, queremos fazer uma etapa bem feita, mas que essa etapa traga para cá a limpeza constante da pista, se Deus quiser, um alambrado para conseguir fechar essa pista e a estrada de acesso à pista. patosjá.com.br Notícias de Patos e região O seu portal de informações